Meu nome é Armando Bié, tenho 28 anos de idade e vivo no Inflamdi. Eu trabalho no Porto de Mabu. Eu estou à procura de uma moça bonita, acima de tudo, mas muito inteligente, não preguiçosa. Ela que não seja grudada. Ela trabalha como servente. Eu sou servente. Faz louca. Nem nada de mais. Qual é a idade da Carmela? A Carmela tem 27 anos de idade. Aí é um pouco complicado. Tem filhos? Tem um filho. Sim, está feijado. Eu acho que ela tinha que dar um tempo e curtir o filho dela por enquanto. Dizer por que a Gisela está tanto tempo solteira. Decepções. Decepção essa que levou três anos. Vou parecer frustrada, decepções. Desculpa, vai lá. Tem um filho. Um filho tem 10 anos, como ele está 10 anos. Se ela fez com planos, fez muito cedo. Gostas de bater um pouco? Não, não. Mas no fundo, no fundo pode ser agressivo. Mas tem escarazinha. Está assim, tem cara. Ó, bonitinho assim. Um ano e oito meses. Boa. Ela está cheia de terra e de aranha. Oi! Gostar nada de você, não há nenhum problema. Você está sempre a rir? Você está sempre a fim? Eu? O que? A malta que quando está zonada vendeu comigo. Até assim, quando eu vi aqui na primeira vez, eu pensei que fosse num gay, né? Por causa do teu sorriso. Não faz isso. Faz nada, né? Não faz isso. Ex-macho com H maiúsculo, né? Dois. Eu achei ele gay. Porque, epa, os homens hoje em dia nos traem. Ele pode estar a entregar. Gostas de transar? Ai! Adoro. Apropriado, né? É, mesma aparência dele, ele tem muita energia. Amilda, se for escolhida, está uma. Aguanta-se quando eu estou lá no escurdeiro. Escurdeiro? Não, né? Não, não é. 24? Ah, sim. Não, não é. Mas naquele ano. Não abati esse recorde de 24. Não, não é. Na hora que tu expulsa tuveira, né? É tanto dele ter um ativo. Ela é tua amiga, né? Sim, minha amiga. Acho que não me perguntaste onde ele gostou, mas eu sou uma coa. Preparei ela, ela está bem preparada. Com aquela cena, já você deve saber o que é. Com Deus. A macoa quer estragar a minha vida. Eu não esperava. Não esperava? Não. Stroking. Tuas amigas, até tua amiga, insistiu tanto que eu voltava. Stroking. Ai, meu Deus. Por acaso, elas venderam muito bem. Ah, me iludiram bem. Ah, foi um impacto ali naquele momento. Nervosismo que eu soube controlar. E o que eu gostava de fazer nos tempos livre, acho que vou ter que trocar agora. Pode falar. Tua amiga disse que te tchunou bem. É de ver. Vou tirar a prova de novo. O motivo, por acaso, foi traição? Isso não aconteceu. Foi traição, na verdade. Traição? Eu sinto muito. Eu também me traí. Vamos juntos no meu embarque. E nada acontece por acaso. Nada. Não sabemos por que é que você foi traída, nem sabemos por que é que eu fui traída. Eu também nem sei. Não faço ideia. Era para acontecer o que está a acontecer agora. Você não gosta de beijar? Gosto. E também do chuchaca na buchaca, né? Os moitos, como diz o Anastasia, né? O que é bom, é bom. Quando é bem feito, é muito bom. Se eu dizer que hoje não, vais me entender? Claro, a mim. Hoje. Por aí, de mãos dadas. De mãos dadas, a questão está aí do altar. Não, mano. Você... Você... Conseguiu para mim.